Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje vamos jogar um competitivo junto com meus moderadores e viewers da live. São dois moderadores e dois viewers que vão jogar comigo aqui agora, mas antes, vamos dar uma passadinha aqui no csgo.net. Eu acabei de depositar 200 dólares, eu utilizei o cupom Saulo, sendo assim, os 200 dólares que eu depositei viraram 280 dólares. Sim, 80 dólares de graça, de graça, só por utilizar o cupom Saulo. Além disso, quem deposita usando o cupom Saulo ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente uma Butterfly Crimson Web no valor de 4.600 reais. Pra participar, é só usar o cupom Saulo e mandar print no formulário que tá na descrição, fechou? Vamos lá, mano, 280 dólares, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa grana, velho. Vocês querem que eu tente uma caixa de faca e a faca que vier eu pego? Eu tentei uma faca e a faca que vier eu pego. Peraí, eu tenho 50 dólares, então, a mais do que a caixa de faca pra brincar. Vamos pegar aqui, ó, duas caixinhas Saulo. Duas caixinhas Saulo, como quem não tem nada. Esse código não funciona, o cupom Saulo funciona, funcionazinho, irmão. Ó, veio uma USP Neonor. Badaraz, velho, dá pra gente vender e abrir mais uma, se pá. Vamos vender as duas e abrir mais uma. Ai, meu Deus do céu. Vamos torcer pra 20 facas, velho. Ah, do lado da faca, irmão. P250, se é lei, né? Temos 15 dólares pra tentar algo. FKS? Nunca duvidei, FKS. FKS, e aí, meu amigo, me dá uma cavuca. Humilde. Não, uma Blue Laminate não é ruim, não, velho. Quanto tá valendo uma Blue Laminate? Oito. Não é ruim, não, velho. A gente pega essa Blue Laminate, velho, e joga pra uma Navaja Fade. 5%. F. F, total. Vamos direto ao ponto. 230 dólares. Tá lá. Ai, meu Deus do céu. Uma faquinha de pelo menos 200, vai, pra gente recuperar. Uma Gucci Doppler. Tá valendo quanto essa Guccizinha? 135. A gente tem que tentar pelo menos 250 aí, vai. É tudo ou nada. Perdeu, vamos pra partida do CS, velho. Agora, se der bom, a gente sai com uma Huntsman Doppler. Ferro. Foi. F. Puta merda. Deixa eu ver com quanto que a gente perdeu, velho. Não. A gente tinha 40% de chance de ganhar, mano. Veio 2 milhões, a gente precisava de 6. Pera aí, mano, eu vou depositar mais 100. Vou depositar mais 100, velho. Então, eu tô depositando aqui. Deixa eu confirmar aqui no celular. Mas depois daquele Profit da Hall também, velho. Se eu perder tudo, eu tô feliz. Vou abrir uma caixa de 35 dólares e ganhei uma skin de 7.500 dólares no CS. Se você não assistiu isso ainda, o último vídeo aqui do canal. Não, é um aprimoramento. A gente precisa agora de pelo menos 300 dólares. Mas, mano, sendo bem sincero, eu me contento com uma Huntsman. 33%. 33%. Eu me contento com essa Huntsman Doppler. Foi. Ah, mano. F de novo. Também era 70% antes de perder, mano. Ah, velho. 1%. Nossa, agora teria dado bom? Não, teria perdido também, eu acho. É, mano, infelizmente, hoje não deu muito bom no CSGO Net. Porém, aquele Profit da Hall, mano, estourado, esquece. É, vamos agora lá pro competitivo no CSGO. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o like. Tamo junto, bora lá. Se eu não matar 30, nesse jogo, eu vou sortear pra vocês uma skinzinha top. Pra todo mundo que tiver no chat. Já vai ter um sorteio, mas vai ser outro sorteio. Ó, ó a mirinha como é que tá. Ó a mirinha como é que tá, velho. Vamos, ó, ó. Se matar 30, eu dou 3 Fúria Gold pro chat. Aí, ó, o Grimmie falou que se eu matar 30, ele vai dar 3 Fúria Gold pro chat, gamer. Aprende, gamer, tá? Esse aqui vai acontecer. Eu vou dar uma aula pra vocês só de graça. Você tem uma obrigação, se você joga os mapas aqui. Ah, tem dois rampas, velho. Vai ser o stack, tá? Tem a droga. Fala também, velho. Ah, nem fudendo que você não matou, velho. Eu já fui mirando no outro. T3, T2, T2, T6, T1. É um porta para o barco, um porta para o barco. Como? Opa. Opa. O game é me aprendeu? O game é me aprendeu? O game é me aprendeu? Ai, um, velho. Ah, vai me dar um. Menos 26 só, no fundo. Bora, galera. Falta 14 kills só, velho. Que... Que... Global, velho. Se perder, esquece. Meu Deus do céu. Tanta pro fundo e corre pro fundo. É, enfim. É. Você perdeu pro Café Preto sem Açúcar, velho. Peguei. Pegou. O que é isso? Vai, 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 tá bom? Como não matou, velho? Como não pegou esse tiro, velho? Ai, velho, a diferença. Ai, ai, tomei. Vamos B, vamos B, vamos B, vamos B, todo mundo vem B. Ai. Ai. Eles voltando, eles voltando. Eles tão voltando, velho. Quer outra ou vou dar outra? Quer outra? Então toma. Ai, mano. Agora compra tudo e vamos ganhar. Peguei varanda. Mais varanda, mais varanda. Entrou, entrou, entrou. Ah, tem um varanda. Ah, tem um varanda. Chegou a salva. Hum, chegou, vou matar no meio. Ah, oi. Será que ele tem que segurar a cara? Claro que tem, velho. O sol tá deixando os caras ter lá, não tem como, mano, o que que eu vou fazer? Não tem tipo assim, não, tela. Tem fundo. Olha não, cara. Oh, mano, os caras estrifando pra mim, hein, velho. Aff. Ai, velho, mas tá bom, conseguiu dar risada, empatando, com os caras telando. Ai, salve, cara, nem te segue na Twitch, a conta dele tem 150 pontos. Ele é streamer, mano? Quem que é, quem que é ele? Ué, ele tirou do perfil dele. Manda o link, manda o link do Tatooine dele, hein. Ah, mano, pelo amor de Deus, os caras, o cara é streamer ainda a tela. Problema de streamer, perde, empata, fala que tá telando. Irmão, eu não sei nem o que falar pra você, meu querido. Eu não tô chorando, não, quero mais é que se dane, velho. Eu matei 40, fiz minha parte. Matei 39. Os caras tavam telando na caruda, velho. Na caruda, e você tá falando aí que eu tô falando. O cara não me segue na Twitch, e aqui na minha live tem um sistema de recompensa. Conforme você assiste a live, você recebe uma quantidade de pontos. Ele não me segue e tem 50 pontos. Ou seja, ele assistiu pelo menos 40 minutos de live. 50 minutos, eu acho que é 10 minutos. É 10 pontos a cada 10 minutos. Ou seja, ele assistiu 50 minutos de live. Vamos lá. Reven, não, não é Reven, não é Loyalty. Leaderboard. 150 pontos. Como que você tem 150 pontos, irmão? Só isso que eu te pergunto. Sendo que pra conseguir, a cada 10 minutos, você ganha 10 pontos. Ou seja... Você assistiu live pra caralho, hein. É, mano. Mas minha parte foi feita, velho. Consegui matar 39 bonecos. Os caras pelaram, joguei bonito, choraram falando que eu era cheater. Mano, eu tô super satisfeito com a partida. Agora, eles não tem bala pra trocar na real, então eu não tenho o que fazer. Aí, mano, eu telei sua live pra ganhar o último jogo. Que live horrível. Era melhor eu não ter pelado. Concordo. E aí, é legal que, tipo, a Twitch, mano, tem várias opções. Se você não gosta de uma live, você pula pra outra live. Uma coisa é esse canal de TV. Se você não gosta de um canal, você passa pro outro. E mesmo assim, tipo, eu gosto do SPT, não gosto da Globo. A Globo não faliu por causa de você não assistir. Então, fique à vontade pra mudar de canal. E aí, se você não gosta da Globo. E aí, se você não gosta da Globo. E aí, se você não gosta da Globo.